Uma pesquisa mostra que nem o 13º salário vai salvar o Natal dos brasileiros esse ano. É, Fabiana, de acordo com o estudo, 74% dos consumidores devem aproveitar o dinheiro para quitar as dívidas. Gisele, um aumento de quase 9% em comparação com 2014. A imagem do comércio esse ano não é nada animadora. É gente que olha muito e compra pouco, e lojista esperando por eles na porta. Os motivos, segundo os especialistas, são a redução da atividade econômica, o aumento das taxas de juros, dos impostos e a inflação mais elevada. Tudo isso faz com que as pessoas planejem muito o que fazer com o 13º. Ah, 13º tem que pagar a conta, né? Ele já está gasto em investimento já. Talvez viajar ano que vem, guardar para fazer uma viagem, mas coisa por aqui mesmo. Mas e a ceia e os presentes de Natal? Será que vai sobrar dinheiro? Isso é só para quem é bem amigo mesmo, só filho e alguns amigos. Não vou investir muito na ceia de Natal, não. E as lembrancinhas hoje, vai ser Natal de lembrancinha esse ano? Não, ano passado foi, esse ano não, esse ano já só as crianças mesmo que vão ganhar. A grande maioria dos consumidores pretendem utilizar o 13º para o pagamento de dívidas contraídas no cartão de crédito e no cheque especial. E apenas 8% vão usar o recurso para a compra de presentes de Natal. Uma queda de 27,2% em relação ao ano passado. A gente pode atribuir essa crise a maior já existente no Brasil. E veja que ao longo dos anos nós tivemos várias crises no Brasil. Temos uma crise que afetou a renda do consumidor, principalmente. Nós tivemos uma inflação alta, que ainda se mantém. Nós temos taxa de juros subindo desde 2013. Aumento de impostos, esses fatos afetaram muito a renda das famílias, reduzindo substancialmente a sua renda. Agregado a isso, nós estamos agora em um ambiente de crescimento do nível de desemprego e da inadimplência. Então, frente a esse quadro, é de se esperar que de um lado tenha aumentado o endividamento das famílias e de outro lado, com menos recursos, as famílias estão evitando gastar nas compras de Natal. Ainda segundo o levantamento, que foi realizado com 1.037 pessoas de todas as classes sociais, houve um aumento no número de consumidores que pretendem pisar no freio. 90% dessa turma planeja gastar até 500 reais neste Natal. E essa é mesmo a dica dos especialistas. Não se endividar nas compras de Natal, porque isso vai ter um custo muito grande depois, no começo de ano, no seu orçamento. Então, primeiro, liquida dívidas, reserva uma parte, participa de comércio de ano, então, coloca numa poupança ou num fundo de renda fixa. E terceiro, uma pequena parte, use racionalmente para gastos de Natal. Já está difícil, o ano que vem vai ser pior ainda. Então, o senhor já está sendo precavido. Sim, precavido e responsável.